Olá, amigas, amigos, amigas do Brasil 247, de todas e todos que estão nos assistindo, é um prazer estar com vocês novamente. Meu nome é Jean Goldenbaum, falando da Alemanha onde resido. E hoje eu gostaria de trazer a vocês um conteúdo essencial, não somente para a Alemanha, mas sobretudo para o Brasil, porque diz respeito à realidade brasileira que nós sabemos enfrenta hoje simplesmente uma das mais ativas extrema-direitas do planeta, com quase 60 milhões de votos se concretizando para Jair Bolsonaro, certamente um dos líderes mundiais da extrema-direita, da ultra-direita, e, como já falei em outros vídeos e diversos outros especialistas já falaram também, um dos líderes do neonazi-fascismo no planeta Terra hoje. Vejam bem, esse estudo que eu trago para vocês é um estudo bienal que vem sendo publicado na Alemanha nos últimos 20 anos com esse formato e ele é um estudo específico sobre as dinâmicas autoritárias que ocorrem no país. E eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o rosto do livro, se tornou um livro com mais de 300 páginas, eu li ele inteirinho nos últimos dias, bastante trabalhoso, muitos gráficos, muita informação. Eu vou comentar um pouquinho para vocês e explicar por que isso pode ser tão relevante para o Brasil no momento em que se encontram. Vejam, primeiro o nome do estudo se chama Dinâmicas Autoritárias em Tempos Incertos. O subtítulo é Novos Desafios Velhas Reações Os autores perguntam dessa forma no subtítulo Velhas Reações já provocando a reflexão de que logicamente são necessárias novas reações para lidarmos com os novos problemas da nova extrema direita internacional. É essencial colocar também que quem patrocinou esse estudo e aqui vocês conseguem ver os dois logotipos dessas duas associações ou instituições e eu vou explicar para vocês porque isso tem uma importância também muito grande em termos de como é encarado esse problema da extrema direita na Alemanha e como deve ser encarado no Brasil também. Muito bem, as duas instituições que patrocinaram são a instituição Ottobrena que nada mais é do que uma instituição, uma associação de ciência e pesquisa do sindicato metalúrgico alemão sindicato metalúrgico alemão que ocorre de ser, inclusive, o maior do mundo mais de 2 milhões de filiados ou seja vejam que interessante é do sindicato que vem essa preocupação de combate à extrema direita sabemos a necessidade das forças sindicais estarem sempre ativas é algo extremamente conhecido e observado pelo nosso presidente Lula então isso já é algo interessantíssimo a outra instituição que patrocina esse estudo é a instituição Heinrich Böll recebe o nome de um dos principais escritores alemães que ganhou o prêmio Nobel nos anos 70 era uma das forças antinazistas durante a segunda guerra e tudo mais e essa instituição é ligada ao Partido Verde então a gente vê aqui uma presença também das forças políticas que se preocupam sobretudo com a questão ambiental que é tão cara tão importante também para o novo governo Lula governo Lula 3 então é sob esse patrocínio que a gente vai ter esse estudo extremamente detalhado mostra o crescimento e também o decréscimo da extrema direita na Alemanha a partir de 2000 a partir do início do século XXI como isso se deu como isso se deu com relação aos partidos políticos ao negacionismo científico aqui a gente vê em termos de nível social em termos de idade das pessoas é todo um estudo muito completo aborda também depois o negacionismo ligado à questão antivacina teorias da conspiração como tudo isso afeta o pensamento de uma pessoa que se inclina a concepções autoritárias antidemocráticas pessoas que acabam se enveredando a uma defesa da destruição do Estado de Direito isso no Brasil é algo que já está concretizado Lula foi eleito há quase três semanas e a gente vê que as forças antidemocráticas que pedem por intervenções antidemocráticas e tudo mais são muito presentes em todo o Brasil e a gente sabe que o bolsonarismo também está representado ideologicamente em partes importantes da política brasileira mesmo que o PT a chapa Lula-Alckmin tenha vencido em termos federais o Estado de São Paulo por exemplo o governo do Estado de São Paulo sabemos que está ideologicamente ligado segurando as pontas do bolsonarismo então é o seguinte o que eu quero dizer é através desse estudo alemão que é um estudo como vocês viram perene que nunca deixa de ser feito e é publicado a cada dois anos o que nós conquistamos aqui nós conquistamos a consciência das causas e das consequências acerca da extrema direita alemã na sociedade dessa forma e somente dessa forma nós podemos combater essa extrema direita e eu chego agora inclusive no resultado final desses últimos 20 anos pelo menos final nesse momento logicamente a história do combate à extrema direita é perene ela nunca deixará de continuar mas nós pudemos ver que houve de fato uma diminuição do número de pessoas que se identificam com concepções autoritárias antidemocráticas à extrema direita e ao neonazismo em suas diferentes formas e possibilidades houve de fato essa diminuição e essa diminuição só se dá a partir da possibilidade de combate que por sua vez só se dá a partir da consciência acerca dessa problemática tão grande terminar terminar com a extrema direita acabar com esse problema na sociedade não é real nunca vai acontecer e a sociedade alemã sabe muito bem disso quem pesquisa isso sabe também muito bem disso o máximo que nós podemos fazer é mapear e termos essa esse problema essa doença social debaixo de nossos olhos para que possamos impedir que isso exploda tome uma porcentagem imensurável em termos de pessoas e que por sua vez acabe resultando em quase 60 milhões de votos o que que o Brasil precisa em suma o Brasil precisa de algo semelhante o Brasil precisa de um estudo de um monitoramento perene acerca da extrema direita no Brasil do bolsonarismo especificamente um projeto de combate um projeto que se consolide impossivelmente em uma secretaria dentro do ministério do interior algo realmente institucional que regule a educação que e eu digo dos jardins de infância até as universidades dos centros culturais mesmo que trabalhem com os conselhos religiosos de todas as religiões de forma interreligiosa para que sejam monitoradas as igrejas de todas as religiões todos os centros religiosos tudo isso esse tipo de combate deve ser feito de forma multidisciplinar deve esse combate deve encostar o ministério nos esportes porque dentro dos estádios de futebol e dentro das academias de luta há também células nazistas fascistas nazifascistas ou de outras formas da extrema direita essa essa luta essa esse combate à extrema direita tem que ser levado muito a sério eu espero que o novo governo esteja ciente disso realmente ou isso se dá de maneira institucional acadêmica com parcerias em todas as áreas da sociedade incluindo inclusive a sociedade civil ou em quatro anos nós teremos um novo bolsonarismo com ou sem bolsonaro talvez com um outro bolsonaro mas ainda mais solidificado como nós vemos agora nos Estados Unidos há dois anos das eleições Trump aparece com uma força que ainda não se sabe quão grande é mas ele está presente e muito possivelmente estará ainda mais forte e mesmo que seja derrotado não sabemos que forças possam poderão surgir no partido republicano para substituir o trumpismo contemporâneo então exemplo da Alemanha que conseguiu conseguir segurar a ascensão do partido AFD o partido organizado de ultradireita que trouxe os neonazistas que trouxe os supremacistas brancos os cidadãos do Reich e outros grupos de extrema direita conseguiu manter dentro dos 10 12% sem que isso tomasse o país inteiro o Brasil precisa fazer a mesma coisa o Brasil precisa lutar contra a disseminação e a fortificação do bolsonarismo para que esse problema de fato não se enraize ainda mais na sociedade brasileira como já vemos está já enraizado vencer a eleição é só o primeiro passo o próximo passo como mostra esse estudo é a necessidade de compreender perfeitamente onde nascem as moléstias quais são as causas e quais as possíveis consequências para o futuro só assim podemos de fato impedir que o pior ocorra que seria a volta do bolsonarismo dentro do governo ou uma extrema direita ainda mais renovada que alterne o poder com as forças democráticas em uma espécie de nova tradição brasileira o que seria corrosivo para as próximas gerações para a sociedade brasileira e mundial como um todo obrigado vamos desenvolver essa temática que é essencial e eu deixo aqui com vocês essa reflexão um abraço a todos todas tchau